Música Eu quero que agora, a partir desse momento, vocês imaginem que estão num lugar muito gostoso Um campo, uma praia, pode ser um lugar bem gostoso da preferência de vocês Eu quero que vocês imaginem que o tempo começa a mudar Isso, o tempo começa a mudar pra melhor E aquele sol gostoso começa a surgir e a temperatura começa a aumentar 30 graus agora, aquele sol quente começa a bater na cabeça de vocês E vocês ficam muito, 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 com muito calor 3, 2, 1, inspira, durma Isso, muito calor, muito calor Isso, 32 graus agora, a temperatura começa a subir cada vez mais Como vocês estivessem no deserto 40 graus agora e começa a suar Começa a suar É muito quente Começa a pingar, começa a se abanar Porque tá muito quente, é muito calor Começa a pingar e se abanar Muito quente E aquela areia quente começa a queimar o seu pé Isso, tá muito quente 40, 42, 45 graus É um calor insuportável E começa a queimar o seu pé E começa a queimar a sua ala do seu pé Isso, mais Pingar Transpirar, transpirar Isso, tira a sua ala do seu pé do chão Porque tá muito quente Muito quente Isso, muito quente Começa a abanar o colega do seu lado Só o colega do seu lado Só o colega do seu lado Isso, começa a abanar E a temperatura começa a cair, 35 graus, 20, 19 graus agora, começa a fazer um friozinho gostoso, isso, para refrescar, só que a temperatura começa a despencar agora, 10 graus e começa a chover, aquela chuvinha fina está entre vocês, 10, 9, 8 graus, 7, 6, 5, 4, 3 graus e tremer, começa a tremer de frio. Agora está um frio insuportável, menos 5 graus agora, é como se vocês tivessem com gelo no Polo Norte, aquela temperatura muito baixa e aquele gelo começa a queimar o seu pé e começa a abraçar o colega do lado porque só ele que te aquece, é muito quente, começa a se abraçar porque está muito frio, muito frio, mais e mais frio, nossa, menos 5 graus agora e começa a tremer, tremer mais e mais, mais e mais, isso, muito frio. Muito frio, muito frio e o gelo começa a queimar do pé, é muito frio, treme, 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 frio insuportável, 3, 2, 1, turma. E a temperatura volta completamente ao normal, isso, relaxando duas vezes mais. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma.